No vídeo de hoje, o Serginho fala sobre a importância de dois gigantes do automobilismo brasileiro, Ayrton Senna e Rubens Barrichello. Ele explica como esses pilotos influenciaram sua carreira e marcaram a história do esporte. Se você é fã de Fórmula 1 e quer saber mais sobre o impacto desses ídolos na vida de quem vive o automobilismo, esse vídeo é pra você. Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum conteúdo. Bora pra resenha e acelera com a gente. Então, eu nunca pude ver o Senna correr, mas aqui no Brasil a gente tem essa cultura fortíssima do automobilismo, justamente, né, começando ali no Fittipaldi, é injusto, porque acaba que você tem que pular, a gente tem vários pilotos brasileiros na Fórmula 1, e pra quem não chegou na Fórmula 1, que é meu caso, a gente aprende a apreciar os pilotos que chegaram, mesmo que tiveram uma história curta, porque você não tem ideia do esforço que era pra chegar lá. Então, teve vários, mas assim, não há como negar, né, os principais nomes, né, começando o Fittipaldi, Piquet e Senna ali, então... Depois dos Rubinho e Massa. O Rubinho e Massa, que inclusive foram, eu falo do Senna sempre e tal, mas as minhas principais inspirações foram o Rubinho e o Massa, principalmente o Massa, na época que eu comecei, coincidentemente ele tava na Ferrari, companheiro de equipe do Schumacher. Então imagina se é um... O título esteve aqui. Pois é, então imagina se é um moleque ali que BH e tal tá correndo, ou qualquer modalidade, mesma coisa que um menino que tá surfando hoje, vê o Medina, entendeu? Isso puxa demais, porque você fala, pô, o cara saiu daqui também e tá lá, então dá pra fazer. Foi por uma curva que ele não foi campeão mundial. Pois é, mas só pra concluir, igual o menino também começou em 2009, o Rubinho, tava na Brown GP e provavelmente o Rubinho foi uma influência muito grande pra ele. Sim. Pois é, ou o pessoal de 2003, 2004, quando o Rubinho era companheiro do Schumacher. Mas o Senna é meu grande ídolo, ele é... Acho que o... Algumas pessoas talvez não saibam, mas não é aquela coisa lá do herói nacional. Ele é um herói em qualquer país do mundo, você vai lá na Inglaterra e pergunta pro Hamilton. Japão. Você pergunta pro Hamilton qual que é o seu ídolo e ele vai falar... Sim. Ayrton Senna. Você vai na Alemanha e pergunta pro piloto alemão, Ayrton Senna. Pode ser que algum fale Schumacher, mas vários vão falar Senna. Na Alemanha? Então assim, no Japão então nem se fala. Não se fala. No Japão ele é mais respeitado que no Brasil. Mais respeitado que no Brasil. Ele é um deus no Japão. Eu me lembro quando o Senna morreu, no Japão foi uma comoção igual a... É impressionante. Então assim, é meu grandido. Mas não só pela fama dele e tal, por quanto ele é lembrado, né? Por isso aqui também. É. Pilotava. Porque você assistiu... Porque tem tudo no YouTube. Tem tudo no YouTube. Quando eu era moleque também, lançou aquele filme dele, né? Um filme documentário. Foi muita produção, assim, de Hollywood. É. E aquilo ali também puxou demais, né? Eu já tinha uma tendência a gostar dele. E quando você vê um filme daqueles, você fala, esse cara aqui é deus. É. Exatamente. Então, pelas performances dele na pista, que é diferenciada. É igual você ver um Verstappen, um menino da Holanda, ver um Verstappen hoje em dia. Você olha e você fala, o que ele tá fazendo não é normal. Ele tem o sexto sentido aqui. Então, tem isso. E também o que ele contribuiu fora da pista, né? É um atleta puxar o país, representar tanto. Todo mundo associa o Senna... Galera, já deixa aquele comentário maroto aqui embaixo. Quero saber a sua opinião de vocês. E, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Tem muito conteúdo top vindo aí. Fica ligado. O atleta piloto fumava, não fazia nada, não sabia dar uma entrevista e tal. Ele revolucionou tudo. É, tinha um negócio meio de ser, assim, boêmio, né? Tinha esse negócio antigamente. Tinha, ele que mudou isso. Ele profissionalizou. Ainda falando desses pilotos históricos do Brasil, tem um cara que a carreira inteira ele foi meio, da minha opinião, muito, na verdade, meio não, muito injustiçado, que foi o Rubinho, né, cara? Porque a galera fazia chacota com o Rubinho, mas eu considero o Rubinho um dos pilotos mais fodas que já... Eu vou te dar um contato rápido. O Fabinho é prova de estar lá atrás. O Rubinho que teve no pódio no sábado, né? O Rubinho, eu tive o prazer de encontrá-lo, assim, o Senna, eu comprei uma réplica, a briga que eu tive com a minha esposa, eu tenho uma réplica do capacete do Senna na minha sala, lá em casa, mas o Rubinho é o cara, pela minha idade, eu sou de 94, eu nasci 15 dias depois, um mês depois do falecimento do Senna, então eu não vi. Então o Rubinho foi, pra mim, o cara afetivo, que eu lembro de assistir Corrida de Manhã com meu pai, assistindo. Pô, Rubinho é demais, demais. Cara, eu tirei uma foto com o Rubinho, eu tremia, cara, porque, assim, pra mim, era aquele... É o herói que foi o cara que eu assisti, sabe? Exatamente. E aí, até a pergunta que eu queria fazer pro Serginho muito sobre isso, a gente vê... É... O brasileiro tem uma péssima mania, eu acho, de não dar o merecimento real pra uma pessoa quando ela consegue alcançar. Sempre... Ah, o Brasil não tem um piloto... E depois fica com saudade de eles, né? É isso, é isso. Hoje em dia, o Rubinho, é isso aí. Hoje em dia, inclusive, a maioria das pessoas que eu falo, já passado agora, sei lá, ele tá do 24, passou já quase 15 anos que ele saiu da Fórmula 1, mas já passou mais de 20 dos anos dele de glória ali na Ferrari, 25 praticamente. Aí agora o pessoal, vocês que são do esporte, que acompanham mais, talvez sempre tiveram essa mentalidade. Mas hoje você conversa com alguém... Todo mundo tem saudade do Rubinho. Todo mundo porra, mas a gente tem que valorizar o Rubinho mesmo. Ele fez muito e tal. Hoje isso é a maioria. Mas eu pego uns 10 anos atrás, que eu sempre defendi o Rubinho, eu falo, o cara chegou na Fórmula 1, o que que você tá falando? O cara correu com o carro. O cara correu com o carro, o cara correu com o grande Ferrari. Ficou mais tempo, quase 19, 20 anos de Fórmula 1, né? Mas você falava isso 10 anos atrás, ele, ah, para, sou, é pé de chinelo, pé de chinelo, não era nada. Então, aí agora bate essa saudade. Mas eu não entendo isso. Assim, eu não sei, eu não consigo responder isso. Vocês acompanham muito mais esportes que eu aqui, vocês têm um QI de esporte muito maior que o meu. E não sei se isso acontece em outras modalidades. Eu não vejo tanto. O do Rubinho, assim, para mim é absurdo. Mas a minha pergunta é... O Rubinho é uma sacanagem, mas... O Rubinho é absurdo. Absurdo, absurdo. A minha pergunta vai muito nisso. A gente não tem um piloto hoje na Fórmula 1, desde 2017, foi quando o Márcio se aposentou pela segunda vez ali na Williams, né? E a gente teve, depois disso, o Pietro, se me conheço eu tô errado, o Pietro, como piloto de teste. Você, como piloto de teste. E o Drogovic, hoje, como piloto de teste da Aston Martin. O que que falta para a gente ter um piloto hoje correndo? Porque, para quem gosta, bate essa saudade de ter um brasileiro. Você bem falou, a gente teve o Rubinho e o Márcio durante muito tempo. Mas hoje a gente sente essa saudade de acordar de manhã e ter um brasileiro. Tínhamos muito próximos ali com você, com o Pietro. O Pietro até correu, ele teve uma corrida quando o... A gente teve o Felipe Nasser também. Foi depois de 2017? O Nasser? Eu acho que ele foi antes, hein? O Nasser foi antes de 2017. Foi antes, então o Márcio foi o último. Ah, na verdade, o Márcio foi... Agora que eu entendi o raciocínio. Não, tá certo. O Pietro substitui o Grosjean numa corrida. O Pietro foi o último que ele fez umas duas etapas. Eu fiz duas etapas finais ali quando o Grosjean acidentou. O que que falta para a gente ter um piloto hoje? E aí a outra pergunta. Você conhece muito o Bortoleta. O brasileiro hoje, talvez, mais próximo de chegar da Fórmula 1. É um cara que tem um talento, tem uma equipe trabalhando com ele muito forte. Sim. Tem o Alonso, que é o empresário dele. O que que... Você acha que o que que falta e se ele realmente está bem próximo de chegar lá hoje? Não, ele... Bom, então tem o Bortoleto e o... O Gabriel Bortoleto e o Felipe Drogovic, né? Os dois são meus amigos. Eles são um pouco mais jovens que eu, mas regulam ali de idade. Já corri. Enquanto o Gabriel, na verdade, nunca corri. Porque ele tem 19 anos, então é uma diferença grande o suficiente para você não coincidir com ele. Só se depois que profissionaliza, por exemplo, hoje na Fórmula E eu cheguei com 21 anos de idade. Eu já corri com o Bortoleto e tinha 40. Aí vocês se encontram com uma categoria destino final. Mas durante a categoria de base, se tiver mais de 3 anos de diferença, você não coincide. Então com o Drogo eu coincidi um pouco. O Drogo é o Drogovic, né? E com o Gabriel não. Mas os dois são pilotos fantásticos, né? O Drogovic ganhou uma Fórmula 2. De forma brilhante. De forma brilhante. O único porém é que ele ganhou no terceiro ano. Isso é muito bom. E isso... Eu acho uma sacanagem desvalorizarem os títulos só porque era no terceiro ano. Ele já foi muito bem no primeiro ano, mas enfim. Não sou eu que decido. E ele ficou ali como reserva e tal. E parece que deu uma esfriada. Pode ser que saia uma notícia bombástica aí. Mas eu tenho escutado menos o nome dele associado ao assento para o ano que vem. Já o do Gabriel, a gente escuta mais rumores ali. Talvez na Audi. Na Sauber que vai expulsar uma Audi. É, isso eu não estou falando nenhuma... Para quem acompanha a minha maturabilismo ali. Não é novidade. Não é novidade. Não sai matérias e tal. Então assim... Seria fantástico para ele. Porque você entrar numa categoria direto num projeto da dimensão da Audi... Igual... Ah, não. Você entrar numa Haas. Ou numa Williams. A Williams é um grande nome, mas ela já tem vários anos que é uma equipe pequena na Fórmula 1. Por mais que quando a gente pensa em Williams no ano do Senna, era a equipe. É, era porque é do Frank. Do Frank Williams. Era do Frank. Correto. Você pensa em 92, 93... O Senna saiu da McLaren. O Senna saiu da McLaren para correr na Williams, que era a equipe top. Era a equipe top. Era a Red Bull. O sonho do Senna era correr na Williams. Era a Red Bull. Era o carro da piloto se unindo, né? Pois é. Então é... O cara entra numa Williams à vida, ele corre o risco ali. Vamos pegar o exemplo do Nasser. Chegou na Sauber. Baita piloto também. Baita piloto e tal. Mas era um carro ruim. Aí ele fica lá. Ah, hoje eu cheguei em 15º. Hoje eu cheguei em 13º. Ah, hoje por algum milagre eu pontuei. E tal. Mas o risco de você não se consolidar no campeonato quando você está num projeto de equipe pequena é muito grande. Quando você vai para uma Audi, que com certeza é uma marca que vai chegar injetando muito dinheiro com um projeto legal e tal. É igual o Piastri, que foi para a McLaren. O cara já chega num projeto top. Ou o Hamilton, quando foi para a McLaren também. Já chega no equipe top, ganhando corrida e tal. O Piastri tem mais pódio já e tal. E volta mais rápida e coisa do que muito piloto que passa 10, 15 anos na Fórmula 1. Então, se o Gabriel realmente for para uma Audi, seria perfeito. Não só porque ele estaria alcançando o grande sonho dele, que com certeza é estar no grid da Fórmula 1, mas também chegando numa equipe de peso, num projeto robusto que é a Audi. Que pode ser que decepcione no primeiro ano. Ah, mas não vai chegar lá para brincar. Não vai chegar lá para brincar. Não é um projeto de aventureiro. Mas o que você acha que falta para ter mais desses pilotos brasileiros hoje? Ah, não. Ter mais aí já é mais difícil. Só de ter o Gabriel ou o Drugo já pode colocar a mão para o céu. Porque também não é uma coisa assim garantida. Mas tem uma boa chance. Acho que principalmente com o Gabriel ele tem uma boa chance. Mas ter mais é complicado, cara. É difícil. É um esporte... A Fórmula 4 Brasil. Você quando correu não tinha a Fórmula 4 aqui no Brasil ainda? Tinha? Não, né? É, não. Não tinha a Fórmula 4 no Brasil. Isso é uma coisa que ajuda hoje também nessa... A formação, né? Que você fala. Ajuda com certeza. E aí, curtiu ouvir sobre a importância do Senna e do Barrichello na vida do Serginho? Esses dois são verdadeiras lendas e deixaram uma marca que nunca será esquecida. Obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar seu comentário sobre o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Valeu demais e até a próxima. E aí, o vídeo dochopo.